Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita, eu sou a Jéssica e antes da gente entrar no caos de hoje, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, que acompanha o Café com Leitura Espírita, eu adoro o feedback de vocês, então muito obrigada a você que está aqui comigo hoje. No vídeo de hoje eu vou te contar uma história que aparece neste livro aqui, Esplendores de Ideal, que já apareceu aqui várias vezes, de Arbas Olavo Ferreira e ampliado e revisado por Ariane Quadros. Esse livro é da editora Fonte Viva. E no caso de hoje a gente vai conhecer mais um dos casos de cura de Eurípedes Barçanufo e que essa cura mudou totalmente a rota de vida das pessoas que participaram e presenciaram essa cura. O título deste capítulo é exatamente esse que está no vídeo, Quando o Espírito está pronto, o Mestre aparece. Mas antes da gente saber esse caso então, já curte o vídeo, clica aqui no joinha porque assim você me ajuda muito, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e você ajuda aí a espalhar os livros espíritas pelo YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram que é arroba leitura.espírita. O caso de hoje, ele se passa no final do século XIX, em Sacramento, município de Minas Gerais. Para quem não sabe, Eurípedes Barçanufo inclusive morava em Sacramento. E conheceremos nesse caso o coronel Afrânio. Afrânio era muito orgulhoso, ele era senhor de terras. Então ele vivia ali nas suas terras como o senhor das terras que mandava em todo mundo e ele gostava dessa posição. Ele nem sonhava jamais em mudar o seu comportamento. O ponto fraco de Afrânio era sua filha Adriano, que era sua única filha, era uma jovem muito bonita e que estava noiva de um jovem advogado. Todo mundo vivia ali na fazenda do coronel Afrânio, era uma fazenda bem luxuosa, bem confortável para a época. Tinha sua própria capela como seu vigário, tinha seu próprio médico. Então eles viviam ali todos confortáveis. E o casamento foi realizado nessa capela que tinha na própria fazenda. Um casamento realizado com tudo que todo mundo tinha direito, do bom e do melhor. Porém, depois de alguns meses de felicidade, alguns meses de casada, a Adriana acaba ficando doente e ela foi só piorando de mês a mês. E o médico da fazenda tentando de tudo, outros médicos também já haviam tentado de tudo. E ninguém conseguia fazer com que a Adriana melhorasse. Na fazenda, a preta velha Mariana, ela amava a Adriana e ela acompanhava aquilo ali com muita aflição, com dor no coração. Ela tinha medo de dar algum palpite por causa do gênio de Afrânio. Então ela acompanhava calada, vendo aquilo. E Mariana, ela tinha a crença nos espíritos. Então ela sabia dos espíritos, sabia a influência que eles têm na nossa vida. Mas até aquele momento ela não falava nada, só acompanhava com dor no coração de ver a sua filha querida, porque ela considerava a Adriana uma filha, de ver aquela filhinha dela só piorando cada vez mais. Mas certo dia, Mariana resolveu falar com a Adriana e ela falou o seguinte, vou ler aqui pra vocês. Ela falou assim, E a jovem prestou muito bem atenção no que a Mariana falou com ela. E juntando ao que Mariana falou com ela, com o seu desejo de ficar curada, de recuperar a sua saúde, ela chama o seu marido e pede que ele vá até a cidade procurar Eurípedes Barçanufo. Então Anselmo, que era o marido da Adriana, vai à procura de Eurípedes Barçanufo. E ele vai na madrugada, porque o pai de Adriana, o Afrânio, ele era um católico fervoroso. Anselmo, ele não acreditava em nada assim, ele não acreditava em Eurípedes Barçanufo. Mas ele foi mesmo assim, porque ele amava muito a sua esposa. E chegando lá na casa de Eurípedes Barçanufo, quando Anselmo foi tocar assim na porta, bater na porta, antes dele encostar, Eurípedes já apareceu na janela. E aí Eurípedes falou assim pra ele, Aqui está meu filho, esse xarope ela deve tomá-lo de uma em uma hora. Quando as cápsulas deve tomar uma pela manhã, outra à noite. Aí Anselmo, achando estranho, fala assim, O senhor deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu sou Anselmo, advogado. Aí Eurípedes, Casado com a filha do coronel Afrânio, não? Pois é isso mesmo, aqui estão os remédios, eu já te esperava. E aí Anselmo achou aquilo muito estranho, né? Ele pega os remédios e vai embora a cavalo, né? Mas ele ficou assim, Gente, como isso aconteceu? Como ele me esperava? Como ele sabia que eu estava ali? E só pode ser coisa do demônio. E aí quando ele estava atravessando uma ponte, ele joga os remédios que Eurípedes deu fora. E aí ele ainda escuta o frasco do xarope quebrando quando ele joga fora. E vai pra casa e quando ele chega em casa, ele fala com sua esposa que não encontrou Eurípedes Barçanufo. E o resultado disso foi que uma semana depois, Adriana piorou tanto, que o médico falou que ela só tinha 48 horas de vida. E Adriana, reunindo ali suas últimas forças, pede que o marido vá de novo atrás de Eurípedes Barçanufo. O que ele faz, né? Repetindo a mesma coisa, ele vai ali no meio da madrugada. E como aconteceu a primeira vez, Eurípedes já estava lá esperando Anselmo. E aí, neste encontro, Eurípedes falou assim pra ele. Aqui está o xarope, meu filho. As cápsulas, você pode apanhá-las debaixo da ponte. Elas caíram no vão de uma pedra grande, ficando protegidas da ação do vento e das águas. Anselmo, ouvindo isso, ficou muito impressionado e também desapontado, né? Então, ele volta e ele passa ali debaixo da ponte e estavam lá as cápsulas onde Eurípedes Barçanufo falou que estaria. E aí, Anselmo, com essa situação, ele pensou, isso não pode ser obra do demônio. Ou será que o demônio, de vez em quando, faz coisa boa? E aí, quando ele chega em casa, ele dá os remédios para sua esposa, sua esposa começa a tomar e uma semana depois, ela já está bem melhor. E o Coronel Afrânio, achando estranho a repentina melhora da filha, pergunta, gente, mas o que aconteceu? Como ela começou a melhorar assim? E aí, Anselmo começa a contar toda a história sem esconder nada, né? Porque ele já tinha a consciência pesada de ter jogado os remédios fora. Então, para aliviar um pouco sua consciência, ele contou toda a verdade, como aconteceu. E ele estava contando aquilo, já esperando assim que a Afrânio, depois que ele contasse, fosse explodir super bravo com ele. E aí, como vocês acham que Afrânio reagiu com toda essa história? Para o expando de todos, e do próprio Afrânio, ele reagiu muito bem. Ele ouviu todo o relato em silêncio, e depois ele disse que estava muito agradecido pela ajuda que ele recebeu, e que ele gostaria de conhecer Eurípides e também a sua doutrina dos Espíritos. Depois de um tempo, temos um Coronel totalmente modificado, totalmente diferente. começou a estudar as obras de Allan Kardec, começou a se tornar uma pessoa muito melhor depois que conheceu a doutrina dos Espíritos. Ai, gente, eu amo essas histórias, não sei vocês. Vocês já conheciam essa história? E, gente, também quero conhecer Eurípides Barçanufo. Eu sei que ele já desencarnou, mas eu posso conhecer ele em sonho, não posso não. Me conta aqui embaixo se você gostou dessa história, o que você achou. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem comigo mais uma vez em mais um quadro do Café com Leitura Espírita. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Até mais!